Mas, gente, seguinte, que estamos voltando de volta no Final Fantasy. Cara, tem uns dois dias que eu não jogo, mano. Caraca, tá foda. Eu nem lembro o que a gente ia fazer aqui, véi. Eu lembro que tinha uma missão aqui. Ah, tá. Tinha que falar com o cara que deu em cima de não sei quem ali, né, falou. Pra ter mais missão, eu tinha que conversar com o cara. Treinou no piano? Não treinei nada, mano. Treinei nem nada, fodeu. Nossa, 30 FPS. É que dá aquele choque, né, aquele... Ui, calma. Tava jogando outros jogos, né, que... Ah, se sentia, né. Ah, da missão que a gente fez lá, né. Ah, da missão que a gente fez lá, né. A veterana. Ah, que tal coisa! Ah, isso é o mesmo. Ah, é o mesmo. Ah, é o mesmo. Pior que se tocou no açúcar que eu até conversei com o Heitor Mas a galera não tem público A galera não tá acompanhando o jogo É por isso que a galera nem tá jogando tanto em live Simplesmente mata o público É só você tirar pelo Heitor ali mano O Heitor pega lá sei lá o que... quanto mano Sempre que eu vejo ele tá com 1.200 Às vezes bota algum outro jogo lá um pouquinho mais tipo de galera 1.300 Aí joga um Final Fantasy 700 Mano ele pede metade do público Tá ligado? Aí tipo tem vários fatores né tipo Galera não quer pegar spoiler e tal Já um jogo mais nichado também Continuação tem um monte de coisa né Deixa eu perguntar sobre a Veteran Ahem Mas assim tem jogos que tem queda mas esse Final Fantasy aqui eu... Até canal acho que tem a Keiko lá que só Final Fantasy Também não só Final Fantasy mas focado em Final Fantasy cai também Tem jeito não Também acho que no caso dela a galera quer jogar né Aí Aí Então Galera trazendo Obrigado Passo na Gabi Tem Não posso abusar muito Hum Hum Pra geral mesmo né Se desinteresse Acho que vai custar o GOT Acho que não Porque não é bem como se o jogo fosse desinteresse por ser ruim né Tem vários motivos né Pra galera não querer acompanhar Mas por exemplo Mas por exemplo Tipo isso ai que falar Mas é uma continuação de um RPG muito grande E tal né Concordo Também mas O Público do Yakuza aqui é maior do que Final Fantasy Muito maior cara Eu vejo a galera tem muito mais interesse tá né Eu acho que pelo fato da galera não pensa em jogar Yakuza E olha que a gente já tava o que no nono jogo ali principal né Tá ligado Tem muita zoeira né Tal Aí depende disso também né O Galera abraça mais né Pela zoeira também Uhum Aqui já é uma parada um pouco mais séria e tal né É foda Mas Dá mais público de Yakuza do que Final Fantasy aqui Vamos que joga mesmo isso aqui velho Acho que eu trago uns dogma lá e ele Talvez se dê melhor nisso ai né Porque lá é mais gameplay do que história né Então a galera talvez anime mais pra acompanhar né Não sei Vamos ver Cara eu sei a fraque desse bicho Mas Mas entender tudo o que o O que cada Final Fantasy tem ali, fechadinho, sua história, né? Se bem que o Final Fantasy VII tem, né? Os Spin-Offs dele, né? Mas é, até que é Trunks, né? Se não jogar, tá ligado? Eu acho. Persona que é foda nisso aí, né? Que eu acho que os 5, tem os Spin-Offs lá que tem, é, cânone, né, velho? Tem Spin-Off pra caralho, tá ligado? Ah, então, vamos ver, né? Como ele faz ser o Dragon's Dogma vs Rise of the Ronin? Pior que, ontem, eu comecei a comprar as peças do PC, velho, novo. Já pensando no Dragon's Dogma, aí eu vou ver, aí eu ganho a chave pro PS5, tá? Aí já o diferente é o PS lá. De boa, mas é que, assim, já quero trocar o PC mesmo, né? Tô há quase dois anos, né? Já querendo trocar, muito por causa do VR também, mas acabou que eu não peguei uma placa mais robusta, pensando no VR. Peguei a mais barata que deu da geração atual, né? Porque, né, tá foda. Meu Deus, cara, como aumentou os preços, né, dessas coisas, velho. Porra, mano. Essa placa aqui que eu tenho, a 2070, na época, paguei barato, que era uma... Que a pessoa comprou e devolveu muito rápido na Amazon lá, tá ligado? Aí eles dão a verificada lá, tipo, basicamente a pessoa só abriu, tá ligado? Não ficou nem um dia, devolveu, tá ligado? Eu paguei equivalente... O Yen tava mais forte na época, né? Tava um, vamos dizer, um por um, né? Mas quase, né? Quase um por um. Um dólar. Aí eu paguei 53 mil ienes, tá ligado? Estaria ali na faixa dos 500 doll na época. Aí agora, 4070, já foi 80 e poucos mil, velho. Nossa senhora, velho. Mas o Yen tá mais fraco, tá... Quase 150 ienes pra um dólar, tá ligado? Tipo, perdeu quase 50% do valor. Mas... É uma 5, tá ligado? Que porra é essa aqui? Ah, aqui a gente pode subir com o Chocô, mano. Meu Series S vai ter que tancar o Dragon 2. Não, mas... Vai, 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 vai. É que é tipo... Pra gravar, né, cara? Como você poder gravar, assim, com a melhor qualidade possível, né? Mas, pô... Só pra jogar? Que boa, né, mano? Importante jogar, né? Pô, mas é muito mais agradável aos olhos, assim. Tipo, um negocinho rodando, ah, uns 60 FPS cravadinho, né, cara? Muito gostosinho. Mas, se tiver que jogar no console e rodar 30 FPS, é aquele negócio. Que nem aqui o Fire Emblems, né? A gente acostuma, né? A gente acostuma. O importante é jogar. É triste, é triste. Mas... Mas esse PC montar já porque também, né? Tem os VRzinha lá e... Pra montar outro só daqui uns 5, 6 anos de novo. Então, na verdade, esse PC eu montei ele em 2018. Pra quem trabalha com ele, trabalha, né? Produção de conteúdo já, pô... Tá bem defaçado. Mas, tipo assim, dá pra jogar tudo que tem aí. Mas só não dá pra jogar na melhor quadrada possível, né? Na verdade, nem com a 4070 eu vou poder jogar, né? Na melhor quadrada possível. Nossa, ele tá deslizando, velho. Tipo, o Horizon já saiu lá, né? As especificações. Eu não vou poder jogar em 4K, por exemplo. A 4070. Cara, pra onde que eu tô indo? É, mas... Nem pretendo jogar 4K mesmo. Hum, hum, hum. É, pra... O Horizon lá, zero... Não, zero down, não. O Forbidden West é... Uma 4080 já, se quiser 4K, 60. Caralho, pera aí! Pelo amor de Deus, velho. Porra, não tá marcado o outro? Não, não é pra dar counter, não? Cara, eu tô morrendo. A Chifa também. Eu tô esquecendo, eu esqueço de olhar a vida. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ai, essa hora saiu as duas barras. Meu Deus, cara. Sai, bicho lazareto. Pelo amor de Deus. A Chifa também. Pelo amor de Deus. Desculpe, pera aí. Pelo amor de Deus. A Chifa. A Chifa está lá. A Chifa está lá. Pelo amor de Deus. o cara tomei o pedido né E aí E aí o cara eu não consigo me derrindo esse vídeo e daqui dá tempo e demora muito para curar né velho e esse e aí e aí e aí o cara foi demais nesse jogo impressionante mas tá havendo uma اpro jeito não é só eu não que Que tô com muito problema com a esquiva desse jogo, velho Tô conversando com a galera, assim É quase um consenso aí Que Muito difícil No remake já era muito difícil, cara Esquivar esse jogo, tá ligado? Tem um caminho aqui? Como que eu chego lá, velho? Pra subir em algum lugar aqui, velho? Cara, apanhei até desechega, né, velho? Acho que vou dar uma curada ali Porque o curalda É o curaldo Dá uma curada Ah, então o 4K é um sonho distante ainda, né, velho? Como pode, né? Se bem que esse jogo aqui Tá rodando 4K, né? Porque agora tá 30 FPS Mas a A minha placa de captura Ela Ela captura 4K também, tá ligado? Mas aí ela tá nesse PC Porque o PC de live não aguenta A placa, tá ligado? Aí O que que vai acontecer? Esse PC Vai virar o PC de live E aí Aí eu vou começar a gravar 4K Ou transmitir pro YouTube 4K Pelo menos alguns jogos, né? De console, assim O que der, né? Jogos mais simples também Vai ser legal, velho Vai ser legal Pelo menos isso aí É, mas só no YouTube, né? Que vai dar fazer live 4K, né? E a Twitch Super atrasada, né? Cara, eu vou pegar sem desconto mesmo, velho O que essas poções Que mal, né? Ah, eu fiquei de colocar Matéria Cara, eu Tinha que pegar em off aqui E mexer tudo Esses personagens aqui, velho Na moral Ah, não tem outra luva, não? Ah, já Coisa aqui, ó Colocar aqui em boda Tem que pegar e mexer tudo isso aqui, velho Colocar Negócio da hora aqui Deixar todo mundo Bonitinho Mas isso aqui tem que Eu tenho que pegar e Com mais calma e olhar certinho As coisas, tá ligado? Tem que achar uma matéria de Pra nem calma Pra ter cura coletiva Ih, ele já tá cheio aqui as matérias Bloqueio eficiente Defesa precisa Tá todo mundo, né? Com a parada aí Pão de raio nela Já tem Aí está cheinha Tá Estou à espera do retorno do VR em live Cara, pior que VR em live Eu não pretendo É muito minha ideia, não Trazer em live É mais gravar mesmo VR em live não Dá muito bom, não, mano Cara, eu não sei como chegar lá, velho Acho que a gente teria que dar a volta Por aqui, cara Esses mapas aqui são meio confusos aí Mas vou tentar Descer, mano Pra gente fazer a missão secundária Ah, vai ter que colocar já com o Chocobo, né? É, a Twitch não tem muita esperança, né? Também assim, de evolução, né, cara? Tem que investir mais nas lives do YouTube mesmo Tipo, vou ainda manter, né? Na Twitch e tal, mas... Sei lá Como que vai ser, né? Nosso futuro É, o que vai ser, né? Vamos lá Oh, não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Ah, eu sou terrível Será que eu consigo zerar esse jogo, velho? Sem apanhar tanto? Ó, quer dizer, apanhando bastante Será que ainda vou conseguir zerar? Olha isso, cara Mano, tá parecendo a hora que Quando a gente tá jogando Tekken lá, né, velho A gente começa só a apanhar, tá ligado? Sem conseguir reagir Até com a pele de asa aqui, mano Bora Cara, não dá Esquiva só não vai Caralho, que golpe legal Olha isso, cara Agora a gente tem cura aqui no barretão também Vou usar Nossa, ele cura bem menos, né, porque não tem muita magia Para de me bater Ai, mano, amor Não pode, né, porque lá no 16 era tão... De boa, né, da esquiva Era prazeroso demais, aliás Da esquiva naquele jogo, né A gente tá sem aero, né, velho Eu acho Olha isso, cara Meu Deus Aqui, não sei, cara Tudo muito bagunçado Porra, tentei defender Eu juro que eu defendi, mano Cara, eu vou morrer, velho É isso, né Não consigo ficar aqui sem tomar um monte de dano, tá, né O negócio é tentar só o Sparrow mesmo, tá aí Porra, mas eu defendi, cara Antes do bicho atacar, que porra é essa, mano? Olha que ridículo, mano Cara, eu não entendo como funciona aqui Pra não apanhar menos esse jogo Sério Eu acho que é o único jogo que eu realmente Fico perdido em não tomar tanto dano, cara Pode colocar qualquer Souza aí pra eu jogar Acho que eu não apanho tanto assim, velho Caraca, como pode isso? Cara, nem sei o que fazer, mano Se eu ficar só aqui na cura Vou conseguir atacar num com os bichos, tá Na cura, quase nada essa merda O que que isso aqui, eles dão um contra-ataque? Ou só defendem, né Fica assim, até o Red matar os bichos pra nós, tá aí Caralho, velho Mas eu tava segurando a defesa Não tem defesa, isso? Não tem defesa, aquilo ali, velho Vai, vai, vai Tá, esse cara Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tá, 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 tá Assim, começa a ler a descrição Não, não, não Não, ok O problema não é Tipo, o ataque, tá ligado? Mas é que eu não consigo esquivar, velho Nesse jogo Tá ligado? Ah, é verdade É, tem uns golpes que são São defensáveis, é verdade Isso aí eu esqueci mesmo É uma exclamação lá O bagulhozinho vermelho, né Isso aí eu esqueci mesmo Mas eu não sei, cara Eu não tô me dando bem com a esquiva desse jogo, cara De jeito nenhum Eu não pego o esquema dela, velho É, se vier aqui eu tô ligado Aqui do bar Mas nem, né Mas eu não consigo com nenhum Nem com a tifa, velho Não consigo esquivar, velho Uma coisa que esse jogo aqui Se ele tivesse Ia ser maravilhoso, velho Era poder esquivar Segurando a defesa, velho Pô, tem tanto jogo que Que isso Acho que, né Os próprios Solos da Front Também tem, né Cara, é tão bom, mano Porque, tipo assim Se der ruim Você defende ainda, né Às vezes Não sei se os jogos da Front Tem isso de fato Mas, tipo assim A gente tá lá defendendo Tenta dar esquiva Mas tá segurando a defesa A gente ainda não superou a esquiva Não E acho que eu não vou conseguir Acho que no remake Acho que eu nem Acho que eu nem consegui Pegar as manhã Até zerar o jogo Bota só o pó aqui, mano Ih, rapaz Olha lá Tá nem pra enfrentar Esses bichos Caralho Que doido, mano Só achar algum ponto De viagem Ah, se bem que tem a toa ali, né Acho que Vou ter que voltar Curar Tá do lado aqui What the fuck Tem, mas se errar Tome igual Ah, então Mas é que, tipo assim Você tá segurando a defesa Tá ligado Aí, pelo menos Se você Não aperta a esquiva Antes Tá ligado Aí Você defende ainda Ó, se errar a esquiva Vai tomar, né Mas Vai estar ali, né A postura Aqui você tem que largar a defesa E tentar esquivar, né No caso Vai ter que tentar o piano De novo Mostra a chifa Ué, como assim No gameplay Eu acabei de jogar com ela Ali Só hora a pouco Finalizou uns bichinhos Posso trocar aqui Cadê Ó, tá no time Ó, tipo ali Ah, tipo ali Uhum Espero que dê pra passar Aqui de boa, né Ah, coloquei Chocobo de novo Então, dá mais confiança Pra esquivar, sabendo que você tá segurando a defesa Muito bom Eu também jogava assim Quando eu não ficava tentando dar parry Toda hora, de 4 minutos Quero focar nesse Aí, esse aí, esse não dá pra defender Exclamação, esse aí eu realmente tinha esquecido Vai com outra esquiva disso aí Vocês tem problema também, se a gente toma muito dano Não, 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 não Não, 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 não Então, Lawton! Chega o evento! Se torna aqui! Coloca assim! Ou não, calma em uma inferIDE! O que vale? Eu queria saber quem que tá com a Ero, velho. Ah, é a... a Eri... a Eri... a Eri... A Eri... Vamos lá. Nossa! Pegar a sua, tá ligado? Kirito! Não tem problema. Tem que equipar mais, hein? Tem delay de dano. Se você mexer muito, não pega. Sério, velho. Ó, o cenário aqui tá aparecendo muito Dark Souls, né? As ruínas de castelo, assim, né, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, no bio! Você vai, né? Vá! Vá, vai! Vá! Ah! Vá! Não! Vá! que dá pra gente por aqui mas que será que tem lá em cima mano acho que é o caminho então né e botar vendo o Kross jogando o final do Final Fantasy XVI velho nossa tinha esquecido como é épico né o final daquele jogo lá cara é foda demais velho tá jogando essa semana aí rapaz nossa são track toca no final então Naquele jogo assim Vai se lembrar Pelas batalhas de boss Mas não marcou tanto Mas as batalhas de boss É uma coisa que vai lembrar Vieram as batalhas Foda pra caralho Usei com tudo lá Sai na porrada Muito bom Tem vários dados aqui Não é possível O visual chama a atenção? Não sei não Os personagens principais sim Mas do mundo em si Mas a história Os personagens O Zaycon lá Massa Soundtrack Aquele lá conseguiu ter Acho que uma das piores missões secundárias Que eu já vi Sério Nossa senhora Não pode né Os caras fazer um negócio tão épica Assim a história principal tão épica E o resto cê tão Mim As missões secundárias foi feito por Yama Não é possível Cadê essa porra? Cadê essa porra? O jogo é legal O jogo é legal O jogo é legal O jogo é 16 Mas Acho que o único problema pra mim mesmo foi o desempenho Tive que colocar também 30 fps e tal Mas aí vai ser resolvido no pc Vai ser secundárias aí São um lixo completo Mas de resto Joga é muito foda As lutas de boss lá Cara São daquelas que Marca Tá ligado? É um de dois Você tá hypado pra lançamento desse ano? Pô Dragon's Dogma 2 O Kong também O que mais vai ser esse ano? Rise of the Hunin Tô Assim Tô de Zói Mas também Fora que Team Ninja lá Tão com as Engines lá Defasadas Mas Os jogos geralmente Saem no mínimo bons São bons jogos Jogar Tipo o Long Por exemplo Último Gostei Bastante do jogo Os caras precisam dar uma atualizada Apreciaram a Bethesda Tá ligado? O M-Engine do Play 2 Pra sempre Aí tem a DLC Dothering Eita Cara Tô perdendo essa porra Acho que o caminho Não é pra cá não Quer dizer Será que tem como descer Lá na praia E de lá Ir pra algum lugar Vem? Hum É verdade Hellblade vai sair Esse ano Eu gostei do 1 Vem Vamos ver como vai Ah, será que vai na agulha Né? Ah, é verdade Vai na agulha Isso aqui não é exclusivo Do amarelo Não Se for igual Se for igual O Ghost of Tsushima Vai ser falado Não, não vai ser igual Lá vai ser mais É Tipo Sous-like Né? Tipo Estilo Proposta É diferente Né? Lá é Mais pegada De De gameplay Doido Mesmo Assim Que vai fazer Build Maluco Se for assim Né? Eu tô me baseando No Nioh O Long O Ghost Ele é mais Narrativo Né? O famoso Filminho Que a galera Fala Da Sony Mas mesmo assim Ainda tem um mundo Bem legal Né? O combate Meu Deus Combate Que chocke Foda Acho que é Mais outra pegada Né? Vai ter sistema De péril? Tem que ter Né? Antes de parar Com o rapaz Ela falou Ah 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 Eu não fiz isso No outro mapa Esqueci Véi Uhum O soft sistema É obra de arte Cara Nossa Esse jogo É maravilhoso Ué Você nem aperta Pra tirar uma foto Não é nada Só Ah Ele tem uma câmera Mesmo Claro que eu vi Achei que ele usava Aquele dispositivo Esquisito Do Childly Ah Tem uma É uma ponte Isso aqui Véi Tem que chegar Aqui Então Pra vir Cara É uma desgraça Andar nesse mapa Aqui Pelo amor Meu Deus Viu Viu lá A série Shogun Ainda não Véi Que achei Ah não Pera Talvez a gente Consiga passar Por aqui Tá difícil Locomover Nesse mapa Véi Vem pro lugar Não dá pra você Ir Tá Mas acho que é ali na frente Né Aí eu começo a assistir Já tem três episódios Já Já peguei lá a caixa Que caiu com os três episódios No porto Aí eu vou Acher assim Que Dá vontade Tem que terminar o sexto episódio Do Mestre do Ar Lá Comecei Não terminei Você tá acompanhando O Mestre do Ar Vem Nossa Mó top É Caiu do caminhão Lá Três episódios Lá Ai é Olha Esse aqui é bom de pegar Né Obrigado Obrigado Ele é muito gentil Fala pra caralho Mas é Gente boa Fala pra porra Tem que ensinar Naquele lugar Lá Na moral Chips aí São bons Pra poder Criar mais coisa Né Dá pra dar Alguma coisa Aqui Dá pra dar Upgrade Não Pera Melhoria Isso aqui É a melhoria Né Irrubi Mas é bom Fazer isso Em alguma Coisa Que preste Né Eu precisava Pegar nível 5 Ali Pra poder Fazer a Super Poção Né Cara Que essas Poção Que eu tenho Aqui Pura Pura Nada Acho que Quando a gente For lá Provavelmente Eu consiga Chegar No Nível 5 Tá A gente Preciso Chegar Ali Se eu Subir Aqui Vai Né Esse jogo Ele é bonito Cara Eu não falo Só a questão De gráfico Né Mas Sabe O ambiente Né Tipo A famosa Direção De arte Né Até A parte Assim Cinza Não dá Pra você Ficar Inventando Muita Firula É Bonito Você vê Tipo Distância Do negócio Canhãozão Da cidade Que a gente Tava Até Agora Pouco Tá É Bonito Cara É Bonito Não Ghost of Sushima Mas Bonito Bonito Ghost of Sushima Acho que Pra mim É o melhor Exemplo Cara Acho que A galera Vai lembrar De Zelda Mas Não joga Zelda Né Então Mas É um Dos melhores Exemplos Assim Que Tipo Você Não Precisa Pra ser Bonito Né Cara Porque O Ghost of Sushima Cara Ele é lindo Vé Aquele jogo Mas Se você Aproximar A câmera Das coisas Das texturas E tal Você vai ver Aqui Né Tipo O jogo de PS4 Já Um gráfico Devasado Mas Ele é tão bonito Cara Que você nem percebe É por isso Que as vezes Eu acho Que os caras Querem fazer Uns negócios Com Umas texturas Super Ultra Alta Tá ligado E fica feio O jogo Do mesmo jeito Tipo Aquele jogo Lá Nossa Acho que é um Pior Ah Esqueci Eu não sei Ave Não sei o que Ave Aquele FPS Com magia Lá Tosco Mas Acho que Um exemplo Muito grande Desse É o Force Pokken Tá ligado Tenta ser bonito Graficamente Assim Mas Não tem Uma direção De arte Só tentou Ser bonito Porque sim E é feio Horroroso Aqui Tudo nele É feio Tá ligado Até desgosto Visualmente Falando Sei lá Se eu lembro Viu Diz Ó Force Pokken é um caso complicado Da mesma empresa que esse aí Então Mas sem entrar em polêmica Né Mas tem uma Aquela empresa de consultoria Que a galera Tá descendo o pau Descobrir Que ela tá por trás De vários jogos E por um acaso Ela também tá por trás Do Force Pokken Olha aí Que coincidência Né Parece que os caras Têm o toque de midas Ao contrário Véi A empresa lá Não sei o que Baby lá É Acho Cara Acho que é Sweet Baby Sweet Baby Tá tendo uma polêmica gigantesca Mas não me aprofundei muito Nisso aí não Mas aí tem uma listinha lá De jogos E vários jogos Que porra Que realmente Nossa Ficou uma bosta Tirando Alan Wake 2 Eu achei excelente Acho que tava rolando Uma festinha Aqui Tá E por um acaso Ela foi contratada Também Mas ela é contratada Pra tipo Dar pitaco na história Né Essas coisas assim Não Na parte técnica É Assim Coincidências Né Do mundo Ó O que que é Pra fazer Hum Esqueci Pra tirar uma fotinha Ó Confronte a veterana De Juno Que bonitinha Chocou Ah Tipo Aqui é Tipo Uma loja Vende qualquer coisa É isso? Queria É É da queria Isso aqui Nando Demo Ya Nando Demo Ya Tipo Loja E qualquer coisa Véi Ai ai Loja de tranqueira Chocobo de boina Véi Muito fofo Tu pasmo com a Ação Tracte de jogo Mano Mega poção Boa Olha Olha Vou comprar um Desse aqui Baratinho Será que eu coloco O barretão Já completou Aqui Né Essa munição Especial É muito legal Essa skill Aí Na moral Muito Ué Vai ter remake Do lollipop Chainsaw Mentira Caralho Eu não sabia Mano Mal doidão Nesse jogo Eu sabia Não Tava tendo Remake Mas foi Adiado Cara Eu não tava Sabendo Não Interessante Se tiver legendinha PT-BR Dessa vez Se eu jogue Mais Véi Olha o que A gente acabou De pegar Era esse Aqui Né Do Willy Fook Eu tenho Outro Desse Na verdade Tem umas Paradinhas Melhor Que Não tô Usando Que coisa Legal Véi Sabia Não O jogo É mal Viajado Né Nossa Passa de Ponta Aqui No Barretão Mas deixa Juntar Não é Tanto Assim Na verdade Olha A Abanônima Aqui Na loja Dela Top Mas é Lugarzinho Mó Legal Zinha Né Aí Lala Oi Lala Lala E Lala E Lala Lala E E Lala E Lala E E agora eu vou chegar aqui. Ah, eu não sei se você quer dizer um pouco. E se você quer dizer, tudo é o que você quer dizer. Hummm... Deja-hu! Eu não sei o que você quer dizer. 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 Você não tem que ver, então eu estou aqui. Hummm... Fica... 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 Fica! 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 Ficou suco! Fica! Ai, você, não somos��ado minha? Fica... Fica! Fica... Ficou muito gritar! Dessa que você Valley... e não dá para mexer aqui 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 e eu tô aqui do que a lojinha lá tá vendo a lojinha que vem de qualquer tranqüeta tem musica da loja nem cedendo velho e não tem nada Sim, você respondeu sobre o S.U.I.T, não porque tá na ceninha né Mas o que que é? Qual que é a pergunta? Se eu vou jogar a versão, vai sair? Cara, não sei A galera fica botando mó pressão e falando que tô fudido desse jogo, vou sofrer, tô lascado para todo o sempre Eu nem quero mais jogar também, ó, tô usando, mas é... Cara, o que que é volume de música e volume de música, gente? Mas é... Então, as vozes já tá no máximo, tá aí, ó Olha lá, por isso que eu tenho que baixar as... A ceninha, a cena tá no máximo Não, aqui é vibração, né? As vozes já tá no máximo, tá aí, ó Quando que sai o Shin Megami? Só pra saber Que depende da época também, se não tiver nada pra jogar Dá pra jogar no Easy? Ó Carai, que música é uma fofa, velho, vai se lascar, calma Esse jogo é fofo, mano Tá bom assim? Tá bom Tá bom Nero Lá Cadê esse aqui ó, não precisa nem gastar PM ó, quitei fogo, brau! Cadê esse aqui? Cadê esse aqui? Cadê esse aqui? Você tem um ali, para o Sankou? E aí Outra ali cara com assim E aí 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 se você não quer que você possa ficar em torno de configurado o título oi 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 e aí O que é isso? O que é isso? É o centro. É o que eu falaria agora. É o que eu falaria agora. Ai ai. Fique bovaco, eu acho. Mas... Não é possível. Tem fim não essa porra? O que é isso? Estou aqui. Eu estou aqui. Você está aqui. O que é isso? Não! Rápido até aqui! Lá! Tá bom! Vamos lá! Eu não tenho nada de lado. Agora é possível! Isso! Deixe-se! Eu vou atingir! Eu vou atingir! Eu vou atingir! Você estava fazendo, mas agora você fica... Eu vou atingir! Eu vou atingir! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Nossa, esse aqui é muito bom Vou tirar o gelo dela, já que a Tifa tem O Curaldo também Colocar o Qual que eu tinha que tirar? Essa oração aqui parece ser bom Cura, tá aqui Qual que eu tirei? Tem que ser mais também Preciso de ativar Automático, permite olhar Magias com matéria Ah tá, é matéria vinculada Será que seria bom, né? Agora pensando bem, mano Será que é que colocar ela pra usar o bagulho automático? Vou testar, mano Acabei de pegar o bagulho lá Pra diminuir custo, tá? Acho que vou colocar pra ela curar Automático Vamos ver, né? Se vai dar bom Vai se ela ficar usando... Sempre eu tô apanhando, né? Então, acho que independente Peguei lá, mas vai ter uso Vai ter uso top Se o Sparky aparecer na live nos próximos 10 minutos Eu mando o sub aqui A porta tá fechada Vai lhe chamar? Acho que ele nem vem Se eu chamar agora Deve estar debaixo da cobertinha lá Gostoso É, eu falo a banana, né? Deixa eu abrir a porta Pelo menos, né? Que sinal não tem como ele aparecer Aí não vai aparecer não Ele tem que saber... Então eu vou fechar a live, pô Que aí ele aparece Quando eu falo... Ah, então é isso, né, pessoal? Mas não pode falar aleatório Eu não sei como Mas ele sabe Quando é de verdade, tá ligado? Ah, é Faz a Fenix pra nós Não... Eu tenho que fazer esses... Tenho que achar... As paradas primeiro, mano Mas Sparky não vai aparecer não Só aparece final de live, né? Ou quando eu estendo muito a live, tá ligado? Aí ele aparece Cadê? Eu tenho que... Fazer esses trecos aqui, ó Pra diminuir o nível do bicho lá Ah, vocês querem que eu vá lá apanhar? Entendi Cara, pior que isso aqui Tá aparecendo aqui Mas não mostra... Quando você abre o mapa aqui Não aparece O que que tá essa, pô? Vai saber, né? É que se eu marcar do lado de fora Não vai aparecer aqui, né? Uhum Pior que eu vi, tipo assim Isso aí não serve só pra deixar o bicho mais fraco, né? No combate Mas melhora muito a matéria Tipo... Por exemplo, do Titã lá Ele tá nível 4 por causa do... Que a gente pegou, né? Os negócios Caramba Onde que é essa bagaça, gente? Agora aqui já aparece, né? Deixa eu marcar assim Será que é nesse... Nessa torre aqui, né? Hum Qual que achou que você tem o Gold? Cara, acho que pode ser... Eu que tá indicando É no... Embaixo aqui, velho Da cidade, tá ligado? Esse lugar aqui deles, mano Vai saber como que chega lá, velho Pô, deve ser um bagulho que tá na minha cara E eu não tô vendo Ah, o Tommy? Tommy Lios? É, gente Sei lá, velho Vamos lá Opa Pera Não Onde que tá essa... O Dega, velho É, mano Ah, sei lá Onde que é a entrada Essa posta Deixa eu ver aqui As missões Que a gente tem que fazer Pedida Tá nível 23 Provavelmente A gente vai tomar Ah, será que é ali, ó Dali a gente consegue? Ah, aqui, ó Isso aqui leva a gente pra lá Casa do Joshua Aqui, então Ó Será que vai ser treta agora? Vamos ver, hein Negócio de memorizar lá Tomara que não, né Bom Vamos lá, né Ih, rapaz, ó lá Já mudou um pouco Não, mas eu sou muito bom, né De memória, né Gente Tem jeito não, mano Tem jeito não, velho A Fênix aí, ó Pra quem queria ver a Fênix Peraí, a Fênix Hã A Fênix Ah Hum Fênix Entendi Tem como melhorar esses que a gente já tem, hein? Tipo, Shiva, Leviathan... E etc, etc E frito Fazer uma lutinha contra a Fênix Então, só pra Pra ver o Furo Power Do bicho Tem que jogar a cartinha também, velho É, mas fora que a gente já tem Que ele faz isso pra fazer a matéria Vamos ver Ah, invocando, talvez É, pode ser também, é verdade Aqui ó, já pode diminuir um pouquinho Mas vou deixar a potência total Ops, a Eric tá com a Shiva Aí a Fênix Ih Ah, você quer os asas Jui Obrigado pela porra, mano Hiding péssima hora Porque eu entrei aqui com Com a Fênix na força total E pra apanhar mesmo Tá ligado? Pô, sacanagem Então Olha lá Vim aqui pra apanhar E chegou a hard É só testando, gente É só testando É que, tipo Testando força total, velho A Jui tava no Final Fantasy também, né? Tinha visto mais cedo O timing foi foda É, e ela sai deixando o bicho aqui, ó Ixi, Maria É os bichos que explodem ainda É, salou Ixi, Maria, velho E aí, tá curtindo o Final Fantasy? Nossa senhora, velho É, realmente é forte, gente É forte Então, né? Pô Pô, que tá todas ligadas a ela Mantém imune a dano Cause dano o suficiente Enquanto Ela lança a chama do empoderamento Para interrompê-la E deixar ela sob pressão Essa habilidade foi lançada duas Pra esse interrompção A fênix usar a chama renascente Eita Não tem fraqueza, não Caralho, mano Mas ela chamou A galerinha aqui, né? Já pode sair já, gente? Já deu pra ver, né? Que não Não rola mesmo, né? Caraca, velho Ai, ai Você tem que dar uma enfraquecida, né? Então É que a galera falou Não Vai lá, pô Só pra ver se apanhar Tá ligado Ai, ai Não, mas é Então Tem que Eu peguei só um, né? Negócio aqui Dois tudo lá Pra ver a fraqueza Deixar o bicho mais fraco Vou pegar mais dois Aí dá pra gente brincar Com esse bicho lazarento, velho Esse rato de asa, hein? Ó Tipo E aí, o Jay Ficou viciada no Queen's Blood também? Ó, tem que vir aqui, ó A gente não fez esse aqui ainda, né? Tem um monte de Loucura pra gente fazer, velho Ó, aí tem esse Tem aqui, ó Já dá pra gente ir nos três, velho Na verdade É que eu não sei se Ah, daqui eu não Não sei se eu consigo chegar ali, velho Isso que é foda Será que se eu descer aqui E subir aqui, ó Vai? Vou tentar, velho Vou tentar Porra Ficou aqui com o Chocobo de novo Ai, ai Ah, pô Não, pera Pera, pera, pera Antes da gente continuar, gente Vamos fazer um negócio Muito importante aqui, velho Que ia pegar esse pau aqui Que? Não, é o Muito importante Quero aqui, né? Aqui Ah, meu Meu Deus do céu Cara, como fode, velho Ficou muito fofo Olha Ah, caraca Cheio das plaquinhas da loja dela Da Nandemon lá Nandemon ya Ai, cara Na boa, velho Puta que pariu, mano Ficou fofo demais, velho Meu Deus, cara Ficou muito... Ai, cara Mas aí Eu tô fazendo propaganda grátis, né? Pra loja dela, pô E funcionário da Nandemon ya Pô, na moral, velho Desce pra tirar só esse standart Aí você... Nossa Ó Não, aquela Não, é caneleira, pô Ah, não É tipo uma caneleira Com meninha Aquela mais leve Pera A gente acaba descendo Ah, ali, ó Tem um negócio ali, ó Titã já Ah, deixa eu testar um negócio aqui Verdade Tá de meinha, né? Ah, ele puxa, né, mano Não precisa descer, não Meu Deus Esse chocobo tá muito fofo, gente Ah, mas o carinho não dá pra fazer, ó A de mim é a mesma, ó Antes tinha a caneleira, né? Do Neymar Cadê? Aqui, ó Aqui tem a indicação, ó Pimba Mano, bicho escala a parede, velho Foda Ai, meu pai Já tô mesmo no meio das costas Esse bicho era fraco, quanto que é, meu? Ah, tá, é Vasco Fugiu Era pra ir no outro, né? Mas tá bom Morreu, né? Morreu Escapou, né, gente? Tá difícil de acertar esse negócio Que ultimamente, né? Vamos Droga, achei que ele ia vir bem nessa hora Essa aí não escapa, né? Aê Cara, não tinha uma habilidade que tinha aqui, ó Penteado Bom que isso aqui não ocupa matéria, né? Acho que na verdade é bom mesmo, né? Colocar esses bagaços Fim das contas Pimba Ai, meu Deus Tá fofo demais, velho Pena que os outros Não dá pra pôr nos outros também Pelo menos a boininha, cara Poxa, isso é muito legal Não dá pra pôr nos outros também O que é isso? Espera, gente Vamos lá, hein Caralho Seguimos invicto até agora, hein Não sei o que é errar nesse minigame Vacilão aqui Acho que o próximo, acho que vai aí Trocar, ter dois tipos de Comandos diferentes Talvez dê ruim Vamos lá, hein Nossa, o que o chat deve estar esperando Para eu errar Nisso aqui, cara Nossa senhora Galera, tem essa fake news Que minha memória é ruim Tô provando o contrário agora Nossa, eu não lembro que missão é essa A gente podia ir nela, né Mas acho que antes eu vou passar naquela Aquela torre ali Ó, consegui colocar chocou aqui Eu sei, eu sei Vocês estão inspirando a hora Para errar e falar Nossa, como isso é lixo Meu Deus do céu, velho Até um pato manco cego Acertaria isso aí Não pode, não sei o que Nenenê Cara, tem a memória do peixe dourado A gente passou todo esse caminho aqui Com o salmão lá, né Mas acabei nem parando Para fazer as paradas Porque eu ficava com medo Do bicho morrer Droga Ai, tem outro tipo de bicho aqui Com ele, velho Aí, pegou Doa Deixa aqui fazer o nomezinho aparecer ali Do golpe Será que agora Não vai mexer não, né Fica de boa aí, velho Droga A câmera tá ficando doida, né Tem muito bicho que voa nesse jogo, né A câmera fica como, ó O bicho some da câmera Massa pra garar Isso aí Desvida esse ataque Desiste isso, ó Esse é o contra-ataque Porra, é muito rápido, mano No moral Bem, 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 bem tranquilo Mas que bicho Esse bicho me espanca, velho Bicho, bate no Claudinho aí Enquanto eu vou fazendo as paradas aqui Calma lá, né, velho Caralho, o frango tá puto, gente Nossa, tá muito forte Ela tá usando a cura lá Que a gente colocou pra usar o automático, gente Não sei se vocês chegaram a reparar aí Então esses bicho que voam são chatão, né, mano A melhor opção que a gente tem é o parte, velho Será que dá pra atingir, né Eu tenho o Choryukin da Tifa também Mas, mesmo assim, chato demais, velho Esses bichos, tá louco Mas ali o barretão é bom Vai ficar dando tiro Vai ter arpel, né Eu acho Vai ter aí Não pra atacar nos bichos, mas Não sei quem vai usar, mas alguém vai usar A gente tinha uma loja do Chocobo Dos Mowgli ali Do ladinho, velho Pera aí Ah, tem que subir em algum lugar aqui Ah, aquele cogumelo gigante, né Se você for ver ali no mapa Dá pra ver antes mesmo de De usar a torre ali, né, cara Então Ah, mas como que eu subo ali Ah Uhum Pera, que isso? Diz que aquilo melhorou bem a movimentação Ou assim, usar direto O que que você tá falando? Do arpel? Aonde? Aqui que eu falei Falei nada demais No Monster Hunter? Vou de casa Ó Não, pera Mas é no Monster Hunter É no World Qual que é o último que saiu lá, po? Achei de casca de banana aqui já Oxe, que 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 Ele foi pro vento Meu Deus do céu, velho Que coisinha fofa, velho Eu tenho que empurrar eles no vento Pra deixar eles me atordoadinho, então Ai, que foia Dá pra agarrar, rapaz Agora, olha, velho O que que acontece se eu cair no vento? Nossa, que vagabundo Vai pra casa, desgraça Tá na hora Tomar banho Pra jantar Ó Meu Deus Ele tá indo pra muito longe O bicho é pet do Deidara, velho Na moral Nossa, modo foto Os bonecos ficam feios, né Olha a cara do Claudio, velho Cracudo, mano Ai, ai Droga Soltei sem querer Mas vai dar pra empurrar ele ainda, né Aí Deu bom Esses cogumelos aí, velho Cara, eu vou te soltando magia ali, velho Foda o emotizinho ali em cima, né É, já tá dentro, mano Ah, o check dele é cinza, né Tipo, sem cor Eu achei que não tava contando, velho Esse aqui quer dar trabalho, hein, gente E agora? Esse aqui, hein, mano Esse aqui vai dar trabalho, velho Olha isso, cara Tem que fazer ele atravessar a ponte, velho Nossa Opa Agora vai Vai cair direto no ventinho Uh, boa Bem posicionado esse ventinho aqui, hein Ae As crianças todas em casa Tamo junto, bichinho Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Será que as moedinhas que eu peguei? Não, aqui, não, né Que boa, né Só tenho 10, hein Olha aí, ó Olha aí, ó Usar isso aqui, ó Último ninho da matéria A defesa precisa Bloqueios, precisa Neutralizam Ataques restritivos De inimigos Caraca Isso aí seria uma boa, hein Acho que vou pegar esse aqui Eu tô com pouco ponto, né Envoluir os personagens, né Depois vem aqui pra pegar mais coisa Onde que eu ia mesmo, gente? E aqui? É que dá pra gente dar uma viagem rápida No baú que a gente não pegou, velho Caraca O jogo facilitou, né Pra gente coletar as coisas Além de mostrar no mapa Ainda tem o teleporte Pra cima daquilo lá, velho Pra saber Talvez a gente suba por aqui, né Cadê os bichos que estão aqui? Nossa, agora que eu vi que eu tô todo lascado, velho Caraca, quem joga com o Victor não tem quem merece Pô, se eu te falar que O Denkai escolheu o Victor Primeira vez jogando Zazao escolheu o Victor também Ai, ai Aquele bicho, pô Tem até pavor, mano De enfrentar o Victor Ai, cara Ele tá um safado, né Ó Mas eu tô vendo lá que você tá reclamando de todos os personagens A galera tá falando que a Xiaoyu lá é top 3, hein Eu amei, e aí Tem um monte de gente reclamando da Xiaoyu, velho É, tá jogando com boneca pilão Meio pil E agora? Agora dividiu aqui, velho Tá, acho que eu vou lá onde a Cruz tá falando Zazao vai jogar também? Pô, acho que não, velho Falou que não curtiu muito, não Tá, obrigado aí pelo Zub Ele disse que não curtiu muito o jogo, não Ah, mas rank alto lá Não quer dizer nada, não A galera pega o... Os Drago 9 da vida, né Essa arregação é todo Mas tão falando que já tão pedindo nerf na Xiaoyu já É pior que, mano Xiaoyu é uma das que Quando aparece lá, já fazia, rapaz Vai ficar fazendo as loucuras dela lá Eu não vou saber onde que ela vai bater Ah, é A verdade é que Todo boneco ali me bate, mano Então, né Ah, aqui eu encontro bastante chave até Mas tem uns que eu já Fico até triste, mano Quando aparece lá, realmente É Vitor Drago 9 Mas Drago 9 Eu sei que, pô Só pegar um pouquinho os esquemas dos golpes dele Os outros é tanta loucura que, mano É difícil de entender o que tá acontecendo Haurang Haurang, mano Haurang, nossa Tem que dar sorte de conseguir abaixar em algum chute baixo dele lá Porque se não Já era É, então No fim, não importa que boneco que tá do outro lado, né Tem uns que só é mais Mas tem isso que Tanta coisa maluca De cima, abaixo Fica mais difícil, né Pra você saber o que vai vir Quando você pensa em defender embaixo Toma em cima Pensa em tomar Defender em cima, toma embaixo Aí tem uns bonecos que fazem essa transição muito rápido, velho Tipo, de um jeito muito esquisito E aí Já era É, o Victor é foda Porque ele fica teleportando E não sei o que E sim Aquele fogo gigante na tela Aí deixa tudo muito mais confuso ainda Que nem Devil Jin, cara Devil Jin também Aquela zazona dele lá Ele fica virando A zaza faz todos os movimentos esquisitos juntos Tá ligado A animação vira tipo uma massa Você sabe que tá acontecendo alguma coisa ali Tá ligado Cara, sem querer eu cheguei nessa missão aqui Nossa, esse é esse do meu, hein Gostei desse Acordá-lo com magia? Como que seria isso? Ah Queria dar uma picuda, pô A magia vai ser o bastão na cabeça? Oi, honkiká? Hum Ó, canina Hum Mua 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 Eita E o faro do seu chocou Pra encontrar matéria enterrada pela região Aperte para ver o mapa Aperte para ver o mapa Aperte para ver o mapa Aperte para a esquerda Boa noite, Mei Fica na paz aí, mano Senão você vai ter um ataque do coração aí Jogando tequinho Essas paradinhas aqui Ah, tá Abre esse mapa no caso, né Ah, gente Na moral, velho Tô fudido O que que é isso? Ah, tá Tá, tem a torre ali Aí tem um negócio Sei lá o que ali Ah Deve ser aquilo ali, né Ó Opa Aquela estrutura, né Por ali que a gente vai começar, então Mas e aí, Mei Tienes café? Tienes café? Tá muito amargo Tá muito amargo Ai, ai Amargo? Ah, mano Top essa cena, velho Rainha do carisma Rainha do carisma Rainha do carisma Aqui no meio Nossa, tá distante isso aqui hein. Nossa, eu não preciso ter muita atenção, vamos ver. Aqui tem um somzinho também né. Fiz antes. Tá aí gente, como erra. Fiz antes, tá distante demais essa porra véi. Pô, agora eu fiz um pouco depois. Fudeu, fudeu. Ai carai véi. Tá aí. Ah pô, é X. X bola pô, tô fazendo bola X. Ai caraii, mudou né. É, nem sei se tava fazendo o tempo certo também. Ah véi, ziquei demais mesmo. Aê, pronto. Vai tomar no cu. Seus porra. Tava invicto até agora, pô. Triste demais né. Agora dá pra gente fazer a Fênix. Aí ó, o Fênix vai ficar mais forte. O Fênix vai ficar mais forte. Aê, o Fênix vai ficar mais forte. Aê, o Fênix vai ficar mais forte. Vai ficar mais forte depois da gente fazer a matéria. Primeiro a gente vai deixar ela mais fraca ó. Cadê? Se eu vim aqui, dá pra ir naquela parte? Cadê? Se eu vim aqui, dá pra ir naquela parte. Tá aí? Até o Josh vai ficar mais forte. Exatamente. Eita! Atene o Fênix! É! 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 acabei de vir aqui então foda né velho ziquei o bagulho nossa é bem que ele podia subir aqui né que ele subiu falando em maldição achei que ia ser o zaza de novo caralho estou errando o zaza de hoje falando em maldição do zaza não é o zaza mas é o guilherme Oss e a lá de montamos junto o aí é que você putz nossa meu life meu deus do céu eu tô fudido eu tô fudido vou passar vergonha de novo jogando o jogo ruim o que está jogando fala para nós é fora que agora não vou acertar esses bichos lazarentos jogo ruim mesmo vou ficar aqui dando espadada no velho agora acertei toma pronto mario galaxe cara tendo que correr jogo velho né porque não tem jogo novo né aí para jogar só para tomar uma ridícula que ele defende aí acionista brincadeira brincadeira gente antes o cara traz um monte de nintendista aí no vago não é brincadeira gente pelo amor de deus baixa essas facas aí caramba nem sabia que a mãe de vocês deixou vocês brincar com faca pelo amor de deus caramba dá para subir aqui tá e daqui eu vou para onde para lugar nenhum né é cara do PS5 pode jogar vários lançamentos né nesse começo de mês aí o que você está jogando aí de bom de lançamento nada ó mano cadê o bagulho não era no pé de estreco era para ter um aqui é aqui né uma das peças não é que dá para continuar subindo ali não né é então muito mais 13 né brincar com faca aí já nintendista não pode só pode coisa até mais 13 só passou disso já era ah é chocou para varejar esqueci é que eu estou distraído né esse acionista da nintendo aí cara lá que acionou os advogados para cima do emulador lá mano bom agora a gente não vai poder mais jogar o zelda lá com dublagem de A top tá ligado esqueci gente estava procurando o item aqui olha lá meu chocobol tem boina cara e nem o mario tem o rio jinx ainda mas presta que eu lembro quando eu fui testar lá e não estava muito bom não o zelda lá oh caralho o joss nem sabe né mas quase joguei zelda velho no emulador lá mas deixei quieto mas acho que ainda está instalado tudo aqui tá ligado daria para pode jogar ainda até qualquer legenda lá tal não dá para a gente aqui a anotação aí desce ali tem não sei o que ali tá que é na que eles compram ali não tô olhando assim o bagulho tá aqui mais ou menos aqui assim ó ficar mais ou menos perto ali mas quem está tentando baixar agora não consegue baixar em em algum outro site deve ter né em alguns outros lugares cara o corre está ali né cara eu acho que seria por aqui né eu acho que é no meio de algum lugar desses aqui velho saí andando por aí até aparecer a interrogação ó na instalação pede para conectar que serve do Yuzu dependendo da versão que tu pede ih rapaz aí aí a casa caiu né pô o Yuzu é foda hein mano olha o que você fez só ligar né culpa do Yuzu ele que passou todos os dados ele testou lá o emulador viu como funcionava direitinho e passou para os advogados da Nintendo lá foda viu cara marcou os advogados da Nintendo no post lá do Twitter é o BRKSO aí cara cadê essa porra velho na moral eu estou distraindo aqui com o bagulho do Nintendo mas pô mas o Gui você que manja aí vai sair alguma coisa irrelevante opa apareceu ali no Switch ainda eu digo até a fim da vida dele lá jogo da Peach não pô estou falando sério pô já que esse Pokémon se tiver legendinha se tiver legendinha eu jogo hein gente então sabe o mais legal dessas paradas aí do emulador cara porque os caras metiam a legenda velho os caras metiam a legendinha cara eu ia jogar o Zelda porque o que é isso velho o Bafo Selvagem eu tenho o jogo a mídia física dele velho mas nunca nem trouxe sem legenda ninguém merece bom roleta acho que tá aqui em cima não tem que achar aqui caramba que parece que atravessa o negócio como se fosse mais fora fora ali o Chocobo como que vai bicar lá dentro não tem como aqui ó tá quem pegou dessa área aqui agora o próximo seria bom se eu fosse lá curasse né velho porque rapaz não só o pó aqui tem é vou curar vou curar não nem precisa aqui tem tem que dar uma olhada ali nos pontos pra gente distribuir também pô não já curei já gold tira esse delay da live aí vai ó dá pra gente ir daqui 3 vídeos de 7 agora é uma live já era virou um vídeo e acabou antes eu dividia mais né na verdade é mais a live acaba rendendo mais até se bem que eu enrolo muito mais em live assim tá ligado em vídeo eu costumava tipo se já é mais acaba sendo mais objetivo assim tá vamos partir da torre aqui então ó da torre pro lado esquerdo dela porra é mais ou menos onde a gente tava pera tem um bagulho ali pior né ó lá pera pera ficar aqui mais desgraça frango caralho não sei se tá aqui de fato aqui não é o mesmo brilhinho né ela pô por que que colocou ali então né já não foi aqui direto beleza achamos as peças bom tiver enrolando se perdendo em um nível alto de freqüência que saco só tem comentário ruim esse frouxo tá louco cara fazendo um combo aí de comentário ruim só criticância e aí um Esse pai também era o ex-fileiro de Chocobo. E aí, eles estavam nos dois. E eles estavam nos dois. E eles estavam nos inimigos. Agora, eu pensei, eles estavam muito confiados. Eles estavam lutando muito bem. Agora, eu vou fazer um trabalho de um homem que sejam bem. O cara assiste desenho japonês, pelo amor de Deus, cara. Posso tentar com esses desenhos que ele acha aí e bíblia preta. Ó, já consegui. Eu não vou fazer o que eu não vou fazer. Vou pegar aqui. Por favor, por favor. Gabon-san, provavelmente vai chegar. O cara é muito... Pura preguiça gostosa. O Gios tem o maior cara daqueles malucos que instalariam o mod da Calvin Klein no Tekken. Foda esse menino aí, viu? Sabia que você ia pegar a Gold. Você é muito velha, mano. Tá louco. Ai, ai. Tô vendo pela TV. Ih, mas de boa. Todo mundo na sua casa tá dormindo, né? Eu acho. Tem que lembrar o que eles vendem aqui, ó. Quando a gente precisar, ó. Me lembra aqui, hein, gente. Que vende esses trecos aqui, hein. Olha lá. Dá pra gente pegar a caneleira aqui, ó. Top. Chocobo, por favor. Tá tudo bom. Ele tá fazendo acordar até essa hora, hein. Ó. Ah, nele é o Gabe. É o Gabe. Pior que trocou a maioria dos nomes nesse jogo aqui em inglês, né? É, não pesquisa aí não o mod da Calvin Klein Tekken, velho. Esse cara é foda. Acho que é um dos primeiros mods que o cara foi atrás de fazer, velho. Incrível, tá ligado? A primeira coisa que apareceu de mod pra mim no YouTube. O que é o Gabe? 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 O Gabe... O Gabe... O Gabriel... Você, o carro foi destruído, mas não é difícil de fazer o carro. O que é isso? É difícil de fazer o carro. É difícil de fazer o carro? Entendi. Eu estava mal. Eu estava mal. Eu vou fazer o trabalho para o trabalho. Eu vou fazer o carro, e eu vou fazer o carro. Agora Gabe voltou ativa Você pode viajar entre região de Juno e Pradaria Sem entrar nas minas Fale com os funcionários do Rancho Ah, pô, nossa, foi importantíssimo fazer isso aqui então Ganhei um bracelete novo Nossa, essa missão foi muito boa Se eu soubesse Teria feito antes Também não tem Tirando a foto Tem lá pra gente fazer Olha, segue Interessante Ganhei mais um monte de PH Aqui, ó Massa, véi Bom, gente Isso aqui é o quê? Ah, o pedido do mestre sapo Que diabo será que é isso? Nossa, parece coisa de porta-aviões Aqui, né? Pior que eu acho que era um porta-aviões, né? Mas de um jeito Ah, porque tá embaixo Que eu acho que tá Ancorado aqui, né? Rapaz O bait O head tá aqui, ó É que tem missões Que é a mais focada Galera e tal É Como que eu chego lá, hein? Acho que vai ser por dentro mesmo Quer dizer Bom Acho que eu tenho que chegar ali Ali? Não Não, o Persona vai continuar assim, ó Vazio Priorizando um pouquinho Final Fantasy Tá no comecinho Mas o Persona é aqui Que a gente vai jogando aí Na verdade Era pra eu ter jogado bem mais, né? Só que Tem uma coisa aí Chamada Tekin Que tá foda Cara, cara Será que Não tá com essa setinha Não sei se tá em cima ou embaixo Não, né? Porque eu tô começando a achar que tá em cima Isso aqui Mas não parece, cara Cara Foda Hum Pior que tá Não, litoral Tá embaixo mesmo Meu Deus Como que eu chego lá, velho? Na moral A ideia era começar A ideia era começar num... Sua mão voltou sozinha, né, velho? Tadinho Você sabe o que você sabe? O que é isso? Fale-se! O que é isso? Então, a conversa é terminada. Eu tenho que ter cuidado. Ok, ok, ok. O que é isso? É isso aí, né? Chamou-me de vinho! Ah! Você viu um lugar de fotografia, né? Obrigado. Eu te ensinarei um lugar maravilhoso. Eu te agradeço, então eu te agradeço a você para o primeiro cameraman. Aqui é o nome do Foto Club do Foto Clube. Vamos continuar a viajar. Vamos ver diversos filmes. Pô, legal, velho. Emocionante. Ah, é? Tem que enfrentar a Fênix, né, mano? Bora enfrentar a Fênix. Ah, tem um objeto dentro da Toca do Coelho. Ah, é? Se eu te encontrei, veja um fogão e podemos encontrar uma coisa diferente. Hum, tá bom. Estou com a vida cheia. Se você quiser, se você quiser alguma coisa, se você quiser ouvir o que você quiser. Se você quiser, se você quiser. O Cláudio, se você quiser, se você quiser. terminar o time lá né é hora da vingança só para ter certeza que não ia dar um adeitor e aí e quando você não envolveu ainda é vale aí eu irei Ai? Tem que interromper... Como que é o nome? Espera... Chama do empoderamento. Bom... Deve ser... Gelo, né? Mas... Na verdade, não tem pelo fraco, não. Não tem pelo fraco. Não tem pelo fraco. Não tem pelo fraco. Não tem pelo fraco. É o mesmo lugar. É o mesmo lugar. Não tem pelo fraco. É o mesmo lugar. Esplode logo, desgraça. Quem? Sim. Deve ser... Ele está em casa. Deve ser. É o melhor, cara. É o mesmo lugar. É o mesmo lugar. Não tem pelo fraco. Agora é o mesmo lugar. Agora é o mesmo lugar. Não tem pelo fraco. É o mesmo lugar. Ah, era pra você seguir o clipe, pô. Ai! Essa aí que eu tinha que derrubar, nem vi. Eita, pô, não, né? Nossa senhora, véi. Mano, what the fuck? Calma aí. Olha lá, ele se usou mesmo, automático, a cura, gente. Nossa, bom demais. O que você vai chamar, demônio? Chama logo. Ah, não, acho que já tinha chamado. É que parece, tá ligado? Não, acho que já tinha passado. Tá ligado. Arranca. Cando quando você quer. É um foco correndo atrás de mim, velho. Cando quando você quer. Eu peguei, vai. Não, não, não. Não, não. Eu peguei. E aí O que é que está com o bagulho de Alpha ali? O Chiffé está usando dano em grande área, aumentando o limite especial delas. É bom, mas não vai pegar na Fênix, porque é em área, vai pegar só em um bicho. Depois que atordoar a Fênix, a gente usa. Não é na Fênix, porra. Estou precisando focar no bicho aqui, no ogro, velho. Não é na Fênix, não é na Fênix, não é na Fênix. Não é na Fênix, não é na Fênix, não é na Fênix. Não é na Fênix, não é na Fênix, não é na Fênix. Não é na Fênix, não é na Fênix, não é na Fênix. Não é na Fênix, não é na Fênix, não é na Fênix. Não é na Fênix, não é na Fênix, não é na Fênix. Não é na Fênix, não é na Fênix. Não é na Fênix, não é na Fênix. ausau a essa aqui enquanto não estava muito dano sim se lembrando e matou boa um e aí a voz a essa aqui na moral cuttô Então, ele não gasta, né, Pemi? Muito bom. Ah, não, foi na Fênix. Droga. Ih, caralho, ó o fogo. O Claudinho foi de base, mano. Eu não acredito, cara. Pô, Claudinho. Ai, caralho, fogaréu do cacete. A noção é dois, né, velho? Não é de brincadeira, né? Eita. Pode, diamante? Olha aí, gente. A gente não tinha visto ainda, né, a Chiva? Olha lá que da hora, velho. Meu Deus, eu nunca vou esquecer quando a Chiva apareceu no 15, velho. Matou? Matou. Caramba, ó. O 15 é muito foda. Quem fala o contrário é bobo. Ó. Porque o jogo me marcou, velho. Sério, mano. Porra, a Chiva aparecendo lá no trem? Jesus amado, cara. Aquilo ali é puro cinema, velho. Puro cinema, velho. Nossa. Tem que jogar o 15 de novo. Aê, gente. Conseguimos. Pequeno reforço de BTA, o ator do adversário. Não sei, então, né, mas... Ah, não sei. Terminei hoje o 15, muito bom. Choraste? Na boa, mano. É que... Na época eu não fazia série com webcam, cara. Mas olha. Aquele capítulo 9, eu vou te falar. Aquele capítulo 9, olha. Tenso. Então, o Final Fantasy XV ainda é meu favorito também. É que é o primeiro que eu peguei pra jogar mesmo, né? Então, quando é o primeiro... Por mais que ele tenha problemas assim, cara... Marca, né? De qualquer forma, né, velho? Tem jeito, né? Ó, tá vendo que essas matérias aqui, elas são 4 estrelas, né? Ó, o bagulho fica doido, ó. Ó, invoque fêmeos pra ajudar no combate. Conhecer ceder benefícios. Reanimação e sobrevida. Aqui dá pra... Causa imensa quantidade de dano mágico de fogo e cura o grupo. Pô. Bom, né? Esse aqui tá mais um. Vou colocar o soro. Vou colocar o titã com a... Eu manjo muito de franquia toda, o Final Fantasy tem final triste. Bom, dos que eu joguei sim. Dos que eu joguei sim. Ai, velho. Ó, o garfinho. Ah, pô, que é a missão principal. Droga. E aí, o que eu quero falar? E aí, o que eu quero saber? O que eu quero saber? Hum hum E aí Você tem que olhar para a Goatheeman? Você não conhece? É assim... É assim... É assim... Entendi... Ok... E então... O que é isso? É isso... É isso... É isso... É isso... Então... Quem vai voar a Elka? Eu pedi... Qualquer coisa... Eu vou ir... Então... Se você se preparar... Pronto para ir? Não... Vamos para a Ilha Dondoko... Pô... Como que é? Nossa... Sério que os... Que a gente recebeu da DLC... Ou sei lá o que... No ULPA? Pô... Então... Era o Leviathan e Gramu... Que a gente pegou? Cadê? Deixa eu ver... Então... Deixar a Shiva mesmo... Essa matéria não sobe de nível... Nossa... Ih... Os que já tinha aqui também não sobe não... Pô... Mas isso não é meio triste? Por que que não... Por que que não... Pô... Shiva... Leviathan... Gramu... Ifrit... Oxi... Não vai poder melhorar eles... É... É... Espera... Ah... Deu para entender... Cara... O que a gente recebeu aí... Por ter jogado o jogo anterior... Demo... Sei lá... Enfim... Mas os outros também que tá... Já tava aí... Não deu não... Corra... Fiquei triste... Bom... Vamos na missão principal mesmo... Já que estamos aqui... Não vai... Ah... Hum... 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 Cara... Tem umas setas ali... Vai dar para fazer umas corridas com o golfinho... Isso, eu golfinho pelas bordas na água, para que ele fique animado e acelere, possa nadar rápido bastante, até o fim do percurso, que lance o Claudio pelos... Ai, ai... Estou lembrando de Free Willy. Não, pera. Hã? Não. O que tem o controle aparecendo ali, velho? Eu tenho que mexer essa porra aqui? Não, né? Seria uma merda. Mano, como que acelera essa porra? Não entendi, mano. A função do sensor de movimento. Ah, aqui, tirei essa porra. Tinha que ter passado por dentro ali, sei lá, velho. Sensor de movimento seria uma tristeza, velho. É maluco. Ele dá tipo esse bagulho assim, mas não vai, tá ligado? Eu não li direito o tutorial, velho. Ah, eu confesso que não li, velho. Mas eu acho que eu perdi o checkpoint, né? Deixa eu ver. Fiquei ali concentrado nesse bagulho do... Nossa, o golfinho tá exausto. Tem que bater nas bolas? Deixa eu ver aqui. Passa nadar... Percurso que... Nossa, é bater mesmo. É que tipo, guia pelas bolas. Achei que era só... Eu não vi a imagem ali. Só fiquei lendo. Ah, é verdade. Nas bolas, velho. Ah, tá. O R2 ali é pra fazer curva fechada. Não é pra acelerar, velho. Caraca. Aqui é só pegar... Apertar o R2 e ir embora. Seguir o percurso, tá ligado? Já teve isso, né? Tutorial. Aqui, ó. Achei que ia passar por dentro, tá ligado? Nossa. Deixa eu ficar rápido pra cara. Aqui, ó. Tá vendo? Pra fazer dorifto, velho. Opa. Ah, outro jogo agora, né, velho. Ai. Tadinho do golfinho. Tadinho do golfinho. Acho que deu bom, gente. Queria tirar um sprint legal dele em cima do golfinho, mas não teve nenhum. Isso foi muito doido, velho. Bater nas bolas, deixa o golfinho motivar. Pois é, velho. Sério? Ah, é. Nossa, desenterro agora, hein, Deep? Ah, nem fudendo. Tadinho do golfinho. Tadinho do golfinho. Tadinho do golfinho. Não tem nada. É muito vomil. Tadinho do golfinho. Tadinho do golfinho. Rapaz? 上で合流ね Nossa, tá mutado Espirrar aqui Eita, porra Parece que vai ter treta Ih, isso aí não é um dos chefão lá Do remake Quer dizer, parece Não sei Tinha um cabelo maior Ah, não, acho que é ele mesmo Acho que eu lembro desse cachorro desgraçado Tchau 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 Opa, errei galera Deu convite pra estar aqui Tchau 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 Primeiro, Lufus, senhor O que o nosso総督 e o Presidente que escreveu o desenho Você acha que é o que você está fazendo? Eu acho que é isso O que é isso? 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 Não adianta O que é isso? 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 Mas nem legal pra gente chegar ali, tá de boa. Esse Cláudio é muito esperto, né, velho? Ele sempre quer ficar com a... Ah, achei que ele ia ficar com as wife, acho que deu errado o plano dele. Não, deu certo. É um safado, né, velho? Ele sempre dá um jeito de dispensar os dois lá, velho. Então, acho que quando eu falar não dá pra avançar, ele já volta automático. Ok. 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 Então, vamos lá. Ok. 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 Poxa, coloque. Vai pra lá, tarata. Ah, pô, tem um terceiro bagulho ali. Seria bom pegar o uniforme primeiro, mas a câmera... Ah, tá. Pra que a câmera não vira, pô, vai vir assim. Ah, vai virar soldado, Raze, de novo. Ah, eu vi, Leo. É bem engraçado. Quer dizer, eu vi meio... meio mau mesmo. Ah, espada é só um detalhe, gente. É estilete, né, pra cortar... abrir o saco de pão, né? Tem que fazer lanche, né, pra galera aí, pô. Pouco mortadela e tal. Não, mortandela. Pouco mortandela. Cadê? Vou colocar o bracelete em forma de colete ali. Não, pera. É no pingente? Amuleto, aliás? Ah, isso aí é foda. Aumenta a vida e vitalidade em 10%. Cara, isso aqui, ó. Diminui o dano sofrido enquanto não está sendo controlado ativamente com o bar. Mas toma dano pra caralho ainda. Do mesmo jeito, né? Eu não sei. O que seria melhor? Aumentar a vitalidade 10%. Tá ligado? Dá mais três, né? Sei lá. Ó aqui lá, né? Não sei, porque não fala quanto que é doido. Enfim. Põe um monte do mesmo jeito, tá ligado? Bater! 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 É claro que é doido! Não basta doido! Você vai me ver se o seu poder que eu vou esconder. Mas você vai nos fazer um pouco menos... Ah! É um pouco mais de se fazer um alcoço. Ainda não vai nos fazer um alcoço de feijos! Tá sentindo o cheiro de naftalina, agora tá explicado. O que é isso? Valeu, Gold. Tão junto. O que é isso? Tá de brincadeira, né? Que vai ter um minigame agora Ai, cara, sério Aferte o botão correspondente Quando o marcador é alçado, se unir ao painel Para melhorar a sincronia Dessa equipe Aperte o botão Aperte o botão Já esqueci E essa música aí, mano A lá, Disney Como que era? Qual que era pra segurar? Eu já esqueci Acho que o azul é pra segurar, né? Já esqueci já, velho Aperte o botão Quando... Oh, esqueci já, mano O que que era as cores? Acho que a amarela é pra ficar apertando, né? Ah, aparece ali Ai, cacete É que parece um triangulozinho, tá ligado? O negócio em cima Caralho, que legalzinho Tipo, como vai viajando A imagem, assim Ah, foi ótimo Ah, que vocês não estão vendo Porra, foi oito ótimo Dois erros só Oh, não Não era pra ir de novo Dá pra desistir? Tá Não sei Acho que não dá pra sair mais, não Já indo mal Bem, já Ou não pode errar? Pode, né? Olha lá, o triangulozinho em cima Tem que segurar até chegar lá Será? Ah, porra Tem que apertar de novo Tem que apertar de novo Quando chegar lá Erreu que não tinha errado Nem adianta Não vai ficar apertando Pô, dessa vez foi pior Tá, mas ó Quando tiver que segurar Tem que apertar de novo Lá no final Galera, mal empolgada Caraca Sério? Ai Nem fudendo Virar o soldado vermelho? Caraca Calma aí Imagina o nível dos outros Meu Deus Eu acho que é porque ela gostou do Cloud Maravilh Como o capitão do desfile, cabe a você encontrar e reunir as unidades espalhadas pela sétima infantaria. Depois de achar ao menos 5 unidades, você pode ajustar a formação da apresentação com L2. Algumas unidades bloqueiam formações diferentes. Quando falaram que esse jogo ia estar cheio de minigames, não tavam brincando não. Rapaz. Caraca, não esperava por isso. Reúna a sétima infantaria. Pô, agora eu tô curioso pra ver esse desfile, na moral, né? O que você achar da Alice com unicormezinho militar, gente? Gostaram? Ah, será que vende cartinha aqui, véi? Loja de matérias. Será que tem matéria diferenciada? Isso faz algum dom doce? Pô, na moral, véi. Que jogo bonito, mano. Ai, ai, olha aqui essa escultura top, véi. Caralho, águia, cobra, cavalo. Tá boa. Bonito. Bonito, véi. E aí, ó, careca da Turks, lá. Ah, comemoração de careca, é assim? Que porra é essa? Tá ligado. Caralho, depois eu vou ver isso aí, véi. Pelo jeito, a gente vai ter que ir lá, né? Eu queria ver se vende. Vamos ver se vende carta aqui, mano. Será que o salário de capitão... Dá pra gente ir lá? Não vende, eu não acredito. Você quer conseguir umas cartas marítimas aqui, toque? Ó, veneno. Me quentes. Maestria de itens. Defesa... Acho que vou pegar essa de veneno. Porque essa aqui eu não vi veneno em nenhum outro lugar. Ou se tinha, eu não vi. Sou cego. Eu espero que você tenha um encontro de novo. Muito Bull�. Estou junto. Você pode ter um encontro de novo. Professora de Direita de que sou! Mano, é a mesma coisa dos outro lugar lá. Só que... AAru! Professora de Direita de que sou! Eu שה comme! Bar dos careca Suço Mas, gente Acho que tá bom, né Tá bom por hoje Foi bem legal, cara Ainda rendeu As 3 horas aí de jogo Quase Foi bom, mano Nossa, o jogo tá muito massa O jogo tá muito massa Mas eu vou parar por aqui Nossa, falta um minuto pra dar as 3 horas da manhã Caralho, do nada saiu um monte de gente Da moita, pô Achei que tava tudo morto É, joguei com a Ana, mas amanhã a gente começa mais cedo Bom, é isso aí, gente Nossa, o jogo tá muito massa, cara Pelo amor de Deus Fudeu Como que eu vou jogar Persona assim, velho Fala pra mim Como que eu vou sair do Final Fantasy Não tô falando que Persona é ruim, né Mas Quando vem jogo novo, né É tipo aquele meme lá, né Do cara Com a mina lá Andando e olhando pra outra que tá passando Assim, tá ligado Eu tava lá com o Personinha Aí chegou o Final Fantasy, tá ligado Ai, ai É foda, tá ligado É, vão ter quem? Bora Tchau 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 Tchau